Já está chegando aqui Já está chegando aqui, bem Já está chegando aqui Chego na igreja pra cumprir minha missão A menina que eu esperava já está nas minhas mãos Só posso te afetar ou nunca ter que uma manção Mas se você não me quiser, não me deixe na contramão Não me deixe na contramão, bem Não me deixe na contramão Não me deixe na contramão, bem Não me deixe na contramão, bem Chego na orelhão porque vinha a telefonar Vinha chegando uma menina, começou a me conquistar Aí olhei pra ela, ela de lá olhou pra mim Mas a menina que eu esperava já está chegando aqui Já está chegando aqui, bem Já está chegando aqui Já está chegando aqui, bem Já está chegando aqui Chego na igreja pra cumprir minha missão A menina que eu esperava já está nas minhas mãos Só posso te afetar ou nunca ter que uma manção Se você não me quiser, não me deixe na contramão Não me deixe na contramão, bem Não me deixe na contramão Não me deixe na contramão, bem Não me deixe na contramão Não me deixe na contramão, bem Não me deixe na contramão Não me deixe na contramão, bem Não me deixe na contramão Ao vivo Chego no orelhão porque vinha a telefona Vinha chegando a menina, começou a me conquistar Aí olhei pra ela, ela de lá olhou pra mim Mas a menina que eu esperava já está chegando aqui Já está chegando aqui, vem Já está chegando aqui Já está chegando aqui, vem Já está chegando aqui Já está chegando aqui, vem Já está chegando aqui Já está chegando aqui, vem Já está chegando aqui Chego na igreja pra cumprir minha missão A menina que eu esperava já está nas minhas mãos Só posso te afetar um cadete ou uma ação Mas se você não me quiser, não me deixe na contramão Não me deixe na contramão, vem Não me deixe na contramão Não me deixe na contramão, vem Não me deixe na contramão Não me deixe na contramão, vem Não me deixe na contramão, vem Não me deixe na contramão, vem Não me deixe na contramão Não me deixe na contramão Não me deixe na contramão, vem Não me deixe na contramão, vem Não me deixe na contramão Não me deixe na contramão, vem 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 Vai ter que se casar Mas o José, cê vai logo se arrumar Leva até na igreja, você não pode empanhar Mas o José, cê vai logo se arrumar Leva até na igreja, você não pode empanhar Isso, meus teclados, beta, guitarra Gravando aquele CD da gente Armei a minha rede, só armei pra descansar A rede balançou e eu comecei a sonhar Armei a minha rede, só armei pra descansar A rede balançou e eu comecei a sonhar De madrugada eu vi uma mão gelada Quando eu abri o olho, era minha namorada De madrugada eu vi uma mão gelada Quando eu abri o olho, era minha namorada Não é nada não, Zé, tenta te explicar O fato aconteceu, mas nós vai ter que se casar Não é nada não, Zé, tenta te explicar O fato aconteceu, mas nós vai ter que se casar Mas o José, cê vai logo se arrumar Leva até na igreja, você não pode empanhar Mas o José, cê vai logo se arrumar Leva até na igreja, você não pode empanhar A rede balançou e eu comecei a sonhar A rede balançou e eu comecei a sonhar De madrugada eu vi uma mão gelada Quando eu abri o olho, era minha namorada De madrugada eu vi uma mão gelada Quando eu abri o olho, era minha namorada Não é nada não, Zé, tenta te explicar O fato aconteceu, mas nós vai ter que se casar Não é nada não, Zé, tenta te explicar O fato aconteceu, mas nós vai ter que se casar Mas o José, cê vai logo se arrumar Leva até na igreja, você não pode empanhar Mas o José, cê vai logo se arrumar Leva até na igreja, você não pode empanhar Leva até na igreja, você não pode empanhar Morrei lá no limoero, gostei do porra de lá Morrei lá no limoero, gostei do porra de lá Menina de doze anos, chorou pra me acompanhar Morrei lá no limoero, gostei do porra de lá Morrei lá no limoero, gostei do porra de lá Menina de doze anos, chorou pra me acompanhar Menina de doze anos, chorou pra me acompanhar Chorava pai, chorava mãe Chorava Suzy, com pena de me deixar Chorava pai, chorava mãe Chorava Suzy, com pena de me deixar Morrei lá no limoero, gostei do porra de lá Morrei lá no limoero, gostei do porra de lá Menina de doze anos, chorou pra me acompanhar Menina de doze anos, chorou pra me acompanhar Chorava pai, chorava mãe Chorava Suzy, com pena de me deixar Morrei lá no limoero, gostei do porra de lá Chorava pai, chorava mãe Chorava Suzy, com pena de me deixar Morrei lá no limoero, gostei do porra de lá Gostei do porra de lá Morrei lá no limoero, gostei do porra de lá Menina de doze anos, chorou pra me acompanhar Menina de doze anos, chorou pra me acompanhar Chorava pai, chorava mãe Chorava Suzy, com pena de me deixar Chorava pai, chorava mãe Chorava Suzy, com pena de me deixar Arriba! Quero mandar um abraço aí pra esse pessoal aí E era maré Quem já comprou meu CD e que vem comprando Muito obrigado por tudo E aí Se inscreva no canal Minha mulher não pode ver cheiro de gasolina Mas quando ela vê carro ela fica em cima Mas quando ela vê carro ela fica em cima O motorista liga o carro que já vai Ela grita do banheiro bem, espere mais A minha deusa não dá mais pra esperar Quando chego no trabalho sou capaz de me atrasar A minha deusa não dá mais pra esperar Quando chego no trabalho sou capaz de me atrasar Minha mulher não pode ver cheiro de gasolina Mas quando ela vê carro ela fica em cima Minha mulher não pode ver cheiro de gasolina Mas quando ela vê carro ela fica em cima O motorista liga o carro que já vai Ela grita do banheiro bem, espere mais A minha deusa não dá mais pra esperar Quando chego no trabalho sou capaz de me atrasar Por sua causa eu fui dispensado Meu bem, o que é que eu faço pra você andar de carro Minha mulher não pode ver cheiro de gasolina Mas quando ela vê carro ela fica em cima Minha mulher não pode ver cheiro de gasolina Mas quando ela vê carro ela fica em cima O motorista liga o carro que já vai Ela grita do banheiro bem, espere mais A minha deusa não dá mais pra esperar Quando chego no trabalho sou capaz de me atrasar A minha deusa não dá mais pra esperar Quando chego no trabalho sou capaz de me atrasar Por sua causa eu fui dispensado Meu bem, o que é que eu faço pra você andar de carro Por sua causa eu fui dispensado Meu bem, o que é que eu faço pra você andar de carro Por sua causa eu fui dispensado Meu bem, o que é que eu faço pra você andar de carro Por sua causa eu fui dispensado Meu bem, o que é que eu faço pra você andar de carro Passando naquele rio, conheci uma lavadeira Passando naquele rio, conheci uma lavadeira Ela começou me olhar, me apaixonei por ela Ela começou me olhar, me apaixonei por ela Meu bem, onde você mora? Eu moro naquele morro Meu bem, onde você mora? Eu moro naquele morro Meu bem, deixa eu ir contigo, lamento, mas eu não posso Obrigado pela sua gentileza e agradeço pelo que você me fez Moço, eu sou casada, outro homem eu não dou beijo Obrigado pela sua gentileza e agradeço pelo que você me fez Moço, eu sou casada, outro homem eu não dou beijo Alô, compadre Milton, manda um abraço aí pro pessoal de Birimbau O pessoal aí de Ocri da Cunha, Capim Grosso, demais lugar Passando naquele rio, conheci uma lavadeira Passando naquele rio, conheci uma lavadeira Ela começou me olhar, me apaixonei por ela Ela começou me olhar, me apaixonei por ela Meu bem, onde você mora? Eu moro naquele morro Meu bem, onde você mora? Eu moro naquele morro Meu bem, deixa eu ir contigo, lamento, mas eu não posso Obrigado pela sua gentileza e agradeço pelo que você me fez Moço, eu sou casada, outro homem eu não dou beijo Obrigado pela sua gentileza e agradeço pelo que você me fez Moço, eu sou casada, outro homem eu não dou beijo Arriba! Passando naquele rio, conheci uma lavadeira Passando naquele rio, conheci uma lavadeira Ela começou me olhar, me apaixonei por ela Ela começou me olhar, me apaixonei por ela Meu bem, onde você mora? Eu moro naquele morro Meu bem, onde você mora? Eu moro naquele morro Meu bem, deixa eu ir contigo, lamento, mas eu não posso Meu bem, deixa eu ir contigo, lamento, mas eu não posso Obrigado pela sua gentileza e agradeço pelo que você me fez Moço, eu sou casada, outro homem eu não dou beijo Obrigado pela sua gentileza e agradeço pelo que você me fez Moço, eu sou casada, outro homem eu não dou beijo Arriba! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E as estrelas tão mudando de lugar É balão, é fogueira É noite de sojão, mas tem porró a noite inteira É balão, é fogueira É noite de sojão, mas tem porró a noite inteira Tem fogueira, tem muito pavão, gente Tem fogo pra gente se esquentar O fogo já está no salão, gente É o balão que vai subindo devagar É o balão que vai subindo devagar E as estrelas tão mudando de lugar É balão, é fogueira É noite de sojão, mas tem porró a noite inteira É balão, é fogueira É noite de sojão, mas tem porró a noite inteira Tem fogueira, tem muito pavão, gente Tem fogo pra gente se esquentar O fogo já está no salão, gente É o balão que vai subindo devagar É o balão que vai subindo devagar E as estrelas tão mudando de lugar É balão, é fogueira É noite de sojão, mas tem porró a noite inteira É balão, é fogueira É noite de sojão, mas tem porró a noite inteira Entro no meu carro Olho no retrovisor Ela é linda, meu amor Preso no meu quarto Começo a chorar Na minha agenda O nome dela está O que eu sinto É amor Ela é linda É meu amor Sem você Nada eu sou Choro por ela Chamo por ela Ligo pra ela E ela não vem Choro por ela Chamo por ela Ligo pra ela E ela não vem Valeu, Mônica Essa música é pra você Quero mandar um abraço pra Leila Grande Leila Valeu, Leila Valeu, Mônica Essa galera aí Da faculdade Aquele abraço Entro no meu carro Olho no retrovisor Ela é linda Meu amor Preso no meu quarto Preso no meu quarto Começo a chorar Na minha agenda O nome dela está O que eu sinto É amor É amor Ela é linda É meu amor Sem você Nada eu sou Choro por ela Chamo por ela Ligo pra ela E ela não vem Choro por ela Chamo por ela Ha, 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 ha Ligo pra ela E ela não vem Quero abraço forte A galera de Aramare Te obrigado por tudo Entro no meu carro Olho no retrovisor Ela é linda Meu amor Preso no meu quarto Começo a chorar Na minha agenda O nome dela está O que eu sinto É amor Ela é linda É meu amor Sem você Nada eu sou Choro por ela Ha, ha, ha Chamo por ela Ha, ha, ha Ligo pra ela E ela não vem Choro por ela Ha, ha, ha Chamo por ela Ha, ha, ha Ligo pra ela E ela não vem Grande estudo de Irará Danilo Melhor estudo de Irará Então pode nessa gravação Obrigado aí, gente Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 ABRAÇIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ABRAÇIL 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 Não uso ao que eu não fumo nada Curto este reggae de cara limpa Não uso ao que eu não fumo nada Curto este reggae de cara limpa Ai que cidade linda é Cidade de Deus É lá que eu habito Obrigado meu Deus Ontem eu fui humilhado Hoje sou abraçado Pela sociedade Obrigado meu Deus O preconceito ainda há no mundo Mas todos nós somos um só O preconceito ainda há no mundo Mas todos nós somos um só É Não uso ao que eu não fumo nada Eu curto reggae de cara limpa Não uso ao que eu não fumo nada Eu curto reggae de cara limpa Ai que cidade linda é Cidade de Deus Ai que cidade bela é Cidade de Deus É lá que eu habito Obrigado meu Deus Obrigado meu Deus Ontem eu fui humilhado Hoje sou abraçado Pela sociedade Obrigado meu Deus O preconceito ainda há no mundo Todos nós somos um só Todos nós somos um só O preconceito ainda há no mundo Mas todos nós somos um só É NãoUSE Ai queza Guarda Ai queza Que Kombat Ai queza 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 Vai Música Quando ligo o meu rádio Pra escutar esta canção Já comprei meu passaporte Pra curtir meu reguentão Quer que tu curte, negão? Ah, gosto do meu reguentão Ah, cruza aqui nesse salão Ah, rodo que nem um pião Simbora! Vamos cortar este reggae Ai, 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 ai Vamos cortar este reggae Ai 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 ai, vamos cortar este reggae Ai 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 ai, vamos cortar este reggae Quando ligo o meu rádio Pra escutar esta canção Já comprei meu passaporte Pra curtir meu reggae então Que aqui tu curte negão Ah, gosto do meu reggae então Ah, cruza aqui nesse salão Ah, rodo que nem um pião Vamos curtir este reggae Ai, 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 ai Vamos curtir este reggae Ai, 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 ai Vamos curtir este reggae Ai, 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 ai Vamos curtir este reggae Simbora, Maurício! Ao vivo! Quero mandar um abraço pra Dinho de Julinho Grande prefeito é mais Dinho de Julinho Comoleri de Julinho Acai 无ello Tava no leito Não podia mais pensar Percebi que fosse alguém Que vinha me chamar Orixababá Mesmo descendo A Baixa do Curuçu Eu saltei o povo todo Fui saudar o Olodum Olodum daqui Olodum de lá, tá lá Lá, 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 lá Olodum daqui Olodum de lá, tá lá Lá, 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 lá Ei, ei, ei Ei, ei, a Ei, ei, ei Peço a vocês para vir me saudar Ei, ei, ei Ei, ei, a Ei, ei, ei Peço a vocês para vir me saudar Essa música aí na Valdícia É pra senhora aí, viu O outro prédio Um abraço pra você, Tata Que ela chama, irmão Beto também João do Benegó Aquele abraço, João Míssimos teclados Beto é a guitarra Gravando aquele CD da gente Tava no leito Não podia mais pensar Percebi que fosse alguém Que vinha me chamar Olixababá Mesmo descendo A baixa do Curuzu Eu saltei o povo todo Fui saudar o Olodum Olodum daqui Olodum de lá, tá lá Lá, 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 lá Olodum daqui Olodum de lá, tá lá Lá, 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 lá Ei, ei, ei Ei, ei, a Ei, ei, ei Peço a vocês para vir me saudar Ei, ei, ei Ei, ei, a Ei, ei, ei Peço a vocês para vir me saudar Ei, 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 ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal